aaaah tamo com os loucos aqui é e aí pessoal beleza tá aqui o carril br esses bandes loucos tudo aí quem são vocês a o sandálias né claro claro cararam a humildade eu ricos três aí ricos três louco é uma stick sprays e os estranhão ali também e o adenote e o adenote que eu não sei que que é na verdade eu entro hoje aí tá emitido um só capacete bonita porra deixa eu olhar pra cara o carro é feio pra porra aí cadê o adenote gente nossa cara a cara do carreiro meu deus muito feio cabelando descabelada ó sem empurrar por favor não posso garantir não é não 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 esse negócio de derrubar não ai caralho eu peguei o carro errado agora que eu vim agora agora começam os miguel os caras com os carros tudo personalizado miserável então eu tenho carro só dois carros temosywel os carros improves carros temessura quer dizer que damn gogal grails gospelveragem a barbeira pum deus qualquer traz vermelha na acolhedoria eo viado entendeu não Ah, fiquei pra trás. Mas fiquei viciado pra caramba. Ah, não. Que louco doido, rapaz. Ai. Ai, molequezão. Ah, fodeu. Já tem um virando ali. Morri. É nada, rapaz. Morri. Eu tô preparado fisicamente e mentalmente pra dirigir um jato. Rosa. Rosa ainda? O jato é rosa? Ah, não acredito. Porra, eu tô aqui por último. Por último, eu que tô por último. Ah, é, são cinco, é verdade. Eu tô sempre por último. Todas corridas ficam em último. Eu sou triste. Não, o que acontece é uma das melhores famílias. Não! Meu Deus, tava grande demais essa porra. Ih, já ficou um pra trás ali. Não sei quem é não, hein. Glicou na coisinha ali. Ah, tu? Ah, tu? Ah, tu tem quarto? Que vergonha. Pé dentro da minha é feio, hein. Uma chique na frente. Tudo bem, entendeu? Caminho errado? Como assim, caminho errado? Perdeu o primeiro, perdeu o primeiro. Ah, poxa! Nossa senhora. Lagana que feita porra, ó. Puta que pariu. Tava no caminho errado. O que que eu tô fazendo? O que eu tô lagando aqui? O que eu tô fazendo? Sai de trás. Sai daí seu... Ah, caguei. Caguei e senta em cima agora. Esfreguei o cu em cima. Ah, meu rapaz. Tô cheirando com a mão ainda. Tem as barbeiras aqui. Come on! Então já pode garantir minha ANC aí, por favor. Ah, um minuto até quase. O que que foi isso, rapaz? Negócio louco. Poxa, tá lagando demais aqui. Que é isso? É um gato? Ah, tá lagando demais isso aqui. Tá doido. É o seu gel berranteiro daí. Aí. Aí o pinto tá caindo. Ó o carrinho, eu tô em primeiro, ó. Nossa senhora. Nossa, chuva. Tá fechando tempo de chuva na minha casa aqui agora. Ah, eu tô lagando demais. Como é que faz essa coisa com a buzina? Vixi, aqui travou lá. Aqui é pro Deus. Pro Deus aí. Tô voado! Rosa. Todos meus carros são rosa, por quê? É... Tu é gay. Tu é gay que eu sei. Como é que faz essa coisa voada, gente? Puta que pariu. Errei. Buzina. Nossa senhora. Eu bestei demais. Quem que é o carro branco? Sai. Tu é o avião branco? Sai. Carreiro. Sai. 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 Sai, Carreiro. Naquele momento até hoje. Sai, Carreiro. Me roubou, Carreiro. Me roubou, Carreiro. O Carreiro tá tirando míssil. O Carreiro tá tirando míssil. O Carreiro tá tirando míssil, não pode. Ai, bati. Ai, não bati. Quase bati. Ai, bati. Não vou sair só. Bati. Bati, não bati. E agora? Ai, ai, ai. Vamos conseguir ir passando também. Porta lá. Tá vendo avião voltando ali. Uh, tô igual a esse lugar. Uhul. Chupa a sociedade. Que bosta, hein. Que caselo disse. Prudir. Puta, duas voltas. Tomaram meu cu. Puta. Tomaram aonde? No cru. Aquele cara do meu malvado favorito. Aham, o cru. Entendeu? Entendeu? Eu tô brabo. Eu tô brabo. Passa o avião reto aqui por cima, rapaz. Ricks. Loucos. Eu tô longe. Sempre que eu jogo corrida, você nunca ganha. Tô em quinto. Quantos estão correndo? Cinco. Ah, quanta que valeu. Já tá mais. Pega o mordiço. Pega o mordiço. É... Tá atrás do Rick. Não, atrás não. Sai fora. Atrás de tu. Não. Ai, meu Deus. Cai. Não tem ninguém atrás de mim. Ó, a Denote. A Denote é foda. Já vem a gente batendo retinha do cara. A Denote é o cara mais foda que eu conheci. A Denote Bot ganhou. Ai, meu Deus. Ela tá lagando muito. Uh. Aí. Nossa, quase que eu não consegui. Mastique HD. Com certeza o Mastique explodiu o cara, né? Certeza. Não. 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 Coisa desses artifícios aí, é? É, ué. A briga tá lá na frente, tá boa, ó lá. Deixa eles lá. Tá boa ainda? Não, é duas voltas, né? Tô com o carro do Velozes e Furiosos agora. Velozes e Furiosos. Às vezes no silêncio da noite, eu tento correr uma corrida. Quando eu olho na minha frente, tem o sandália e o Riki. Tem todo mundo. Tem todo mundo. Tem todo mundo aqui atrás. Por que você me deixa tão atrás? Por que você me deixa pra trás? Por que você não cola em mim? Epa, aí não. Aí não, cachoeira. Ô, eu tô que nem esse carro, com fogo no rabo. Ô, 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 ô. Fogo no rabo. Ô, tô agravado, hein? Ai, filha da puta, desgraçado. Fogueta na rabeta. Fogo no rabo. Fogueta na rabeta. Por que você é com o cara que pega carros boas, hein, meu? É, ok. As mensais subliminas. Coisa que não precisa comentar. Na, a gente só viu. Ignore, ignore. Ó, faz, fiz curva, hein, do bagulho. A gente ia, mas pelo que ia, a gente cuida. Vai começar a contar, eu conhecei, viu? Putz, perdi, já. Vai dar boca, por pô. Já tomei, então. Essa decidinha aqui é foda. Ih, 20 segundos, perdi. Não, 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 não. Não, não. Prodeu. Eita os dois, ah, 10 segundos não. Tchau, vocês. NÃO. 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 Apareceu os negócios de microfone.